Música 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 Palos Andrew is a Nigerian, he was the Presiden of this country in the late 70's. And his claim to fame is that he was the first one who handed, the first military that is, Come handed voluntary to power to civilian government and he organized free democratic elections. That was the program how entered office and he saw it through ever since he became fairly well known international statesman, que culminou em uma forma de cinco anos atrás, que ele foi um dos candidatos de candidato para o posto de secretário-general da U.N. Bem, ele não conseguiu, claro, ele perdeu fairly e squarely, mas ele mudou para ser, como eu disse, um internacional mover e chaper em um monte de problemas, seja africa, seja world food, seja peace, seja development, seja população. E, como aconteceu em março de 1995, quando ele voltou do social summit em Copenhagen, ele foi arrestado pelo governo do pretexto de ter sido envolvido em uma colita, que, claro, é absolutamente nonsense, eles não poderiam provar isso, mas ainda era uma maneira conveniente de musculpá-lo como um desconfortável em seu país, que continuou a criticar os soldados que, depois de um tempo, se derrubar em seu país nátero nátero nátero. Agora, o que aconteceu? Desde março de 1995, ele nunca foi seen de novo, ele foi colocado por um trial, por um secretário, e depois foi sentado por 15 anos em prisão. Claro, ele foi commutado por um tempo, como um esperado, mas o objetivo é, realmente, eles queriam ele ir embora da cena e ir embora, para ser no mais um desconfortável em país. Agora, aqui é esse homem, que foi o mundo estável e que desapareceu por 18 meses, o homem que quase levou a South Africa para a liberdade e a multiracialismo, o homem que foi o primeiro que se vê como um outsider e visitar Nelson Mandela, quando ele foi o co-chair do Eminem Persons Group da Commonwealth, e, ainda, ele desapareceu em uma forma de igualdade, que ele desapareceu em uma forma de igualdade, como Nelson Mandela himself, ele desapareceu por 30 anos. O que ele foi sentado por 15 anos? Deus sabe. O que nós podemos fazer, como amigos, é a ralho, a memorizar ele, e que força os poderes, que enquanto, em governaria e outras posições de concentrar no seu marco, que focamos no seu plato. E esse livro é um alimento que focamos no seu plato. Ele tem mais de 120 contribuições de amigos, associações, inimigos, admiradores, o que você quer dizer, e o que você quer chamar eles, e o que a beleza disso é que é embeixado em cerca de 30 diferentes peças de arte, por um mundo-renouante artistas. O cover é por Abdullai Konate, de Mali, um dos maiores africanos africanos. O back cover é por Willy Bester, de South Africa, outro um dos um e coming, exciting generation de africanos africanos. Nós temos Pank, A.R. Pank, de germany, é aqui. Nós temos Komar Melamid, nós temos Dele Jaggede, nós temos Bill Rabinovich, believe it or not, nós temos Clemens Weiss, a german artist living in New York, e nós temos Yukinori Yanagi, que fez o nome com a Arndt Productions, nós temos Colette Komar Melamid, nós temos BHK Goodman, nós temos Via Lewandowski, nós temos Vitenis Jankunas, from Lithuania, this is Via Lewandowski, this Productions, Computer Assisted Productions, he's doing. We have Twin Seven Seven, from Nigeria, we have Norman Catherine, from South Africa, Eli Monjau, from Kenya, and, 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 I might add, we have Middle Art, from Nigeria, Ekong Ekifre, and then the, the very famous sculptorist, Johannes Masmangani, from South Africa, also, he did a dual sculpture, one Nelson Mandela, the other one, of Assangeo. Fairly sizable pieces. Fairly sizable pieces, and of course, we start the book with a message from, from Nelson Mandela, there's a prayer from Archbishop Tutu, and then, there is, this original letter from Nelson Mandela, specifically for this book, and it's followed then, by a speech of former German Chancellor, Helmut Schmidt, and, quite a number of, other people, Lee Kuan Yew, from Singapore, the former Prime Minister, Jose Sarney, from Brazil, the President, the German Foreign Minister, Klaus Kinkle, the former Colombian President, Pastrana Borrero, is in there, and, I can't repeat all of them, of course, you have F.W.D. Clark, Nobel Prize winner, there's also, the Nobel Prize winner, Wole Shoyinka, the literary, Nobel Prize winner, for literature, from Nigeria, and, it would possibly take an hour, if I would recount all the names of those, wonderful, concerned, people, who, made a point, and contributed, and some contributed, in an incredibly, thoughtful, and detailed fashion. If any of our viewers, wanted to, obtain a copy of the book. Well, the book is available, for $35, you can, send a fax, to 534-0637, to me, Hans Dorwil. Could you spell it? H-A-N-S, first name, and then, D-apostrophe-O-R-V-I-L-L-E, in the 212 area code, once again, 212-534-0637, $35, 700 pages, of texts, and, about, I would think, 40 pages, of, fantastically, done, colour plates, of all the art's contributions, from a, from a distinguished, international array of artists. And, it was printed here in the US, the layout was done by Irene Connor, and, it's nice, it's worthwhile, it's engaging. And, the people who have seen it by now, they were all as excited as I was, and my associates were, when we produced it. So, maybe, it interests you. And, thanks to Bill, who was one of the first, who came in. Thanks a lot. Thank you. Thank you. This is the unknown grave, the one who died maintaining his night, his will been so strong and musically inclined, his sad melodies, coming out like a smoke from the woody fire. He said, sing, Maibuyei Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people, Let them give something to the world, and not just take it from it. And, we'll ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back, when you ring the bells, when you come back, when you beat the drums, when you come back, when you ring the bells, when you ring the bells, when you come back, when you ring the bells, when you come back, Our lost African music, will turn to the music of the people. Here's the people's music, by the people's culture, and I'll be the one who'll climb up the mountain, reaching for the top of our Africa days, while the poor women waiting for the lazy boat, say, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?